A relação envolvendo o Suga Dere, Suga Mami com o Suga Baby será que configura o crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração de crianças e adolescentes? Pois bem, a quinta turma do STJ julgou isso de maneira unânime e realmente condenou uma pessoa que oferecia favorecimentos ali, ó, de maneira indireta, vantagens indiretas, a uma pessoa que tinha entre 14 e 18 anos de idade para que ambos pudessem constituir relações íntimas. E isso poderia sim configurar favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje antes, porém, gostaria de me apresentar. Eu sou o Gleison Lima, coordenador e professor aqui do Dedicação Delta e é importante que você siga a gente neste canal aqui do Dedicação Delta para que a gente possa fortalecer, trazendo conteúdos muito dinâmicos e importantes para o seu aprimoramento jurídico e para concursos públicos, especialmente das carreiras policiais. Açoe seu sininho de notificações para que cada vídeo novo você possa ter acesso a um conteúdo em primeira mão. E mais ainda, dá uma moral aqui, curta esse vídeo porque ele é feito exclusivamente para você que você possa realmente avançar rumo à sua aprovação. Vamos lá. Essa decisão do STJ é recentíssima e ela foi feita no âmbito de um julgado da quinta turma do STJ, que é uma turma criminal, e ali foi tratado o seguinte, está no informativo 825, publicado no dia 17 de setembro de 2024. Falou o seguinte, olha, será que essa relação envolvendo o Sugadere e Sugamami, ou seja, pessoas que são mais velhas e abastadas financeiramente, com pessoas mais novas, que seriam aí os que a gente chama de Sugababy, será que essa relação, se esse Sugababy tem entre 14 e 18 anos, poderia gerar o crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de crianças e adolescentes? Delito previsto no artigo 218b, lá do nosso Código Penal, foi aí que decidiu o STJ, falou que sim. Mas vamos lá. Será que uma pessoa que tem entre 14 e 18 anos tem liberdade sexual? Sim. Se não estiver envolvendo questões de pedofilia, fotos, entre outros, pagamentos ou situações envolvendo esse métier que afronta essa dignidade sexual de crianças e de adolescentes, no caso, que é acima de 14 anos e menores de 18 anos, não teria aí um crime. Porém, o que entendeu o STJ é o seguinte, essa vantagem indireta que é ofertada pelo Sugadere, Sugamami, para o Sugababy, ou seja, a pessoa ali que eles consideraram entre 14 e 18 anos de idade, isso sim poderia configurar ou configurou, de acordo com a condenação, no caso de crime do artigo 218b do nosso Código Penal. E nisso aí, o que envolveu a decisão é que eles falaram assim, olha, vamos lá, essa vantagem indireta que é ofertada, ela não tem o afeto como base. O único objetivo aqui é que o sujeito, de uma maneira indireta, oferte viagens, oferte presentes para aquela pessoa com quem ele mantém este relacionamento. Então, esta pessoa, que é o homem ou a mulher que são mais velhos e que faz essa forma de manutenção dessa pessoa que é mais nova, desde que compreenda ali entre 14 e 18 anos de idade, aí sim nós estamos falando deste delito de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Só lembrando, novamente, entre 14 e 18 anos tem liberdade sexual, mas não com essa finalidade que tem ali o Sugadere, o Sugadere ou a própria Sugamami. Alguém poderia perguntar, mas por que não envolve a pessoa que tem menos de 14 anos? Porque aí nós entramos na esfera do crime de estupro de vulnerável do 217A do Código Penal. Eu separei um ponto da decisão que eu achei interessante aqui, eu gostaria de tomar a liberdade para lembrar para vocês. Ele falou assim, olha, a tipificação que foi analisada, ele falou, induzir um adolescente entre que é maior de 14 e menor de 18 a praticar conjunção carnal ou qualquer ato, mediante vantagens econômicas indiretas, configura o tipo do artigo 218B, e ele falou precisamente do parágrafo segundo, o inciso primeiro, que fala daquele que tem esse relacionamento com a pessoa que está dentro do favorecimento da prostituição. Essa prática, ao substituir as normas sociais afetivas por uma relação puramente mercantilista, degrada a relação interpessoal saudável entre pessoas, prática esta vedada pelo nosso legislador, porque afronta a própria dignidade sexual, que não pode ser objeto ali, de pagamentos para essas pessoas que têm entre 14 e 18 anos de idade. Portanto, fica essa dica aqui do Dedicação Delta para vocês, para que vocês fiquem atentos aos informativos, olha o que nós estamos falando, informativo de última hora, o informativo de número 825, publicado em 17 de setembro de 2024, e que certamente ali em concursos públicos de natureza policial, fica ali cogitado como questão de prova, porque é uma situação bem específica, e que exige em você conhecimento do Código Penal, dos dispositivos do 218B, da dignidade sexual de adolescentes ali, fala que não é os adolescentes, mas nesse caso aqui nós estamos falando especificamente dos adolescentes entre 14 e 18 anos de idade, e a possibilidade do legislador, que ele interpretou, o julgador, ele interpretou essa situação naquele caso concreto, e a quinta turma do STJ julgou dessa forma, condenando aquele Suga Dery, ou a Suga Mami, que praticou esse tipo de atitude contra o Suga Baby, beleza? Fica essa dica do Dedicação Delta para vocês, que vocês sigam o nosso canal, dê a moral aqui, curta esse vídeo, vamos aprimorar o nosso canal cada vez mais, para trazer conteúdo de relevância, e de aprofundamento técnico, preparando você para o grande concurso público, que você certamente, seguindo as metas, será aprovado, beleza? Grande abraço, a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até mais.